Olá amigos do YouTube, gente inscreva-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é, comprei mais um transformadorzinho aí da Girardi, que era para ter vindo numa caixinha desse tamanho, pequenininha, é que se eu botar na frente aquela parece maior do que a outra, mas é pequena, é pequenininha. Era para mim assim, aí eles falaram, não, vou mandar um brinde aí para você conhecer e ver essa caixona aqui. Vamos lá ver o que tem aí dentro. Eu comprei um transformadorzinho de 200 Viardes de novo, porque eu adorei esse transformadorzinho, achei muito, muito, muito legal mesmo, né? Aí vamos lá, vamos ver o que vem aí. Bom, acho que abre por aqui a caixa, né? Vamos ver. Então, antes que você pergunte, porque eu estou comprando tanto transformador, é que a gente vai para o interior direto, e lá é 220, e a gente tem produtos 110 aqui. Então, para não ficar comprando tudo de dois, eu resolvi optar pelos transformadorzinhos aí. É sempre importante você consultar o fabricante antes de comprar o transformador, tá? Cada produto exige um tipo de transformador aí. Você pode fazer, por exemplo, 200 Viardes de 0,7, que dá 140 watts, que é o tanto que ele aguenta, né? Vamos lá, geralmente eu uso em ventiladores aí, os ventiladores acabam aguentando, né? Geralmente eu uso ventiladores de 80 watts, tá? Nossa, veio bem mais do que a caixinha que era para vir. Com certeza veio bem mais, olha. O que eu comprei, gente, eu acho que foi esse daqui, ó. Foi esse daqui, 200 Viardes. Foi isso que eu comprei, veio um monte de coisa. Olha, olha. Vamos abrir essa caixinha primeiro, depois eu pego o resto. Legal, gente. Então, vamos lá. É, eu tinha que ter pego o estilete, né, gente? De novo. Um dia eu aprendo. Vamos lá, tá indo. Ah, ó. Transformadorzinho bonitinho. Veio no papel bolha, que isso é muito importante, ó. Manual de instruções, tá? Adaptador, ó. Legal. Papel bolha, muito importante o papel bolha, viu, gente? Ah, esse foi o que eu comprei mesmo, ó. 200 VA. Agora o resto, vamos ver o que que veio. Estou curioso. Tem uma caixa bonitona. Ah, essa caixa aqui, se eu não me engano, eles vão começar a mandar nessa caixa. E não mais nessa pequenininha. Aparentemente, se eu não me engano. Vamos ver, olha. Transformador. Pesadinho, né? Depois de proteção térmica, tal, é bem legal. Qual é? Não faço ideia. A caixa é muito bonita mesmo, né? Vamos lá. Deixa eu tirar esse daqui pro lado, senão ele fica atrapalhando aí, pra gente ver, né? Auto-transformador. Auto-transformador. Cadê? Aqui. Auto-transformador Girardi. Legal. Bastante papel bolha. Protegendo ele, ó. O cabo de força. Adaptador. O adaptadorzinho, ó. Olha aí. Parece ser diferente. Bastante papel bolha mesmo, viu? Manual de instruções. Papel bolha é muito importante, viu, gente? Muito importante, muito importante mesmo. É muito papel bolha. Isso é bom. Isso é muito bom. Nossa, isso é muito bonitinho, pelo jeito. Pesado. Olha. Olha que fofurinha, gente. Muito bonitinho. Tomada... Nunca alimentar a tomada preta com a tensão 220, ó. Potência 140 watts. Nossa, 140 watts. É muito pesadinho, muito pequeno. Olha aí. Alta temperatura, 110 volts. Olha o plus, ó. Eu já tinha visto um anúncio deles com esse plus. Eu não imaginava que era bonitinho assim. Olha aí. É o transformador alto... Alto... Transformador universal. Esse daqui, gente, ele vem com uma proteção... Protetão... Proteção... Protetão é bom. Proteção térmica, olha. Proteção... Proteção térmica, caso... Acho que eu estou com um protetor solar, por causa do sol na cabeça. Proteção... Protetor térmico, caso a temperatura ultrapasse o limite de segurança, ele... Se desligará automaticamente. Retornando ao funcionamento... É... Em poucos minutos. Legal, gente. É como se fosse um disjuntor lá dentro. Muito legal. É... Obrigado aí, a Girardi. Olha, gente. Muito obrigado mesmo. Gostei bastante mesmo, viu. Garantia aqui dentro. Legal. Olha. Muito bonitinho, gente. Olha que bonitinho. Eu não imaginava que era bonitinho assim, olha. Ele é o irmão menor desse daqui, olha. Mas é muito pesado. Impressionante. É muito pesado. Pequenininho, muito pesado. Gente, quanto mais pesado, melhor, tá? Transformador é assim. Pelo menos o que eu ouvi de técnicos aí, ao longo do tempo, é isso. O transformador tem que ser pesado mesmo, tá? Ele aguentar o tranco. Muito bonitinho, muito bonitinho mesmo, olha. Aí. Ano que vem eu estou pensando em comprar mais. É capaz que eu pegue esse pequenininho aqui, que ocupa menos espaço. E ainda aguenta 140 watts. Muito legal. Então, vamos ver o que mais veio na caixa, gente. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Veio revista, jornal, protegendo, né? Para não ficar um batendo no outro, olha. Parece ser, veio com papel bolha, também. Olha, Girardi. Bem legal. É um filtro de linha. Gente, é um filtro de linha bonitão, hein? De seis... Seis saídas, hein? Bem bonitão. Muito bonito, olha aqui, olha. Legal. Eu andei vendo esse filtro de linha, eu estava paquerando ele. Parece que eles adivinharam. Aqui, inclusive, vai um fusível. Que é legal que se dá um excesso de energia, alguma coisa assim, o fusível desarma e protege. O fusível queima, né? E protege o aparelho aí, né, gente? Olha, muito legal. Deixa eu ver o que mais tem na caixa. Mais filtro de linha, gente. Olha, olha que bonito, hein? Muito bonitão esse filtro de linha. Deixa eu tirar um pouco de zoom. Já está sem zoom, gente. Olha, é muito bonito mesmo. Olha que legal. É o girarte. Mesma coisa, ó. Fusível, está até escrito aqui. O fusível de fusível. Muito legal. Então, você desliga aqui na chavinha. Quando você sai para ele parar de consumir, aquele... Os transformadores, a TV, tudo que fica consumindo mesmo, desligado. Desliga aqui. Se tem um pico de energia, alguma coisa, mesmo quando ele está ligado, o fusível vai queimar. Muito legal. Agora, deixa eu ver se tem algum cabo, alguma coisa. Acho que não. Aqui é para proteger. Olha, gente, bastante... Aí, legal. Muito cuidado. Eles realmente têm um cuidado todo especial aí com o envio, sabe, gente? Muito legal mesmo, viu? Eu gostei muito do presente. Muito mesmo. E, bom, gente, para mim que faço experiência toda hora com ventilador, com isso, aquilo, vocês imaginem como vai ser bom esse filtro de linha aqui. Que eu estou usando extensões no momento, mas as minhas extensões, olha, tudo assim, está vendo? Com três. Aí, eu coloco aqui, coloco aqui, faço gambiarra aqui. Não pode, tá? Não pode, tá, gente? Mas sabe como é? Eu acabo fazendo porque eu estou de olho no negócio também, né? Mas agora, olha, vai facilitar a minha vida. Isso daqui, olha. Vai facilitar. É, então é isso aí, amigos. Olha, muito, muito, muito obrigado mesmo a Girardi. Lembrando que eu comprei só esse daqui, tá? Eu comprei esse daqui e eles falaram que iam me mandar uns produtos de brand para mim conhecer. E eu já tinha visto esse plus aqui. Eu não imaginava que ele era menorzinho, bonitinho e pesado a beça. Olha, ele tem um... É muito legal mesmo. Muito, muito bom mesmo. Muito legal essa coisa dele já vir com o protetor térmico. Eu sempre peço para botar protetor térmico nessa linha aqui, que é a linha Pro. E esse daqui, você nem precisa pedir, ele já vem com protetor térmico aí, né? É muito legal. Bom, gente, então agradeço novamente. Não esperava realmente. E esperavam algum brindezinho pequeno, um chaveirinho, uma caneta. Mas, muito obrigado mesmo, né? Ou um filtro de linha, né? Mas, olha, tem bastante coisa mesmo, né? Obrigado mesmo. Então, é isso aí, amigos. Olha, realmente recomendo a Girardi. Não coloco o link, tá, gente? Eu não coloco o link no YouTube, né? Você procura a Girardi, autotransformadores Girardi no Google. Ou, se eu não me engano, o catálogo Girardi. Eu estava dando uma olhadinha outro dia no site deles, que eles têm mais produtos. Acho que era catálogo Girardi, uma coisa assim. E aí você entra em contato lá com eles. Vê que transformador é o mais adequado para você usar filtros de linhas. Tem vários outros produtos aí, né? E o que eu estou usando bastante deles, realmente, é um transformadorzinho igual a esse aqui, que está aguentando bem mesmo. Está aguentando muito bem. E, então, é isso aí. Então, é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 400 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais.